Olha, uma pessoa em situação de rua causou confusão em canoinhas. Olha o que ela fez, viu? Ele teria provocado um incêndio em uma casa abandonada. Colocou fogo em uma casa. Depois disso, não satisfeito, teria ameaçado um homem em um parque infantil. Esse homem, inclusive, ele já está preso. A informação agora é com Ednei Vassoaski, que vai trazer detalhes dessa ocorrência. O morador de rua causando confusão, botando fogo em uma residência abandonada, partindo para cima de um cidadão. O Ednei Vassoaski é quem traz as informações. É, Juno, essa situação bastante delicada aconteceu aqui no centro da cidade de canoinhas. O morador de rua, que ficava em uma casa abandonada, aqui próximo dessa praça onde a gente está, a Praça Lauro Miller, ele teria colocado fogo dentro dessa casa, em um sofá velho, em um colchão velho, e alguns outros objetos que estavam ali abandonados nessa construção, que também estava abandonada, e onde ele dormia ali, eventualmente. Aí, então, dessa casa, ele saiu e veio aqui para a Praça Lauro Miller, e desse parquinho infantil que a gente está aqui, ele teria ameaçado um homem com uma faca. Aí, então, a polícia militar foi chamada, os bombeiros também foram acionados para apagar o fogo nessa casa abandonada. E aí, então, aqui na Praça Lauro Miller, ao ver os policiais, né, esse morador de rua correu, sentido aqui, é um distrito próximo aqui da cidade de canoinhas, mas que fica na cidade de Três Barras, o São Cristóvão. E aí, então, pouco antes dele chegar lá, a polícia conseguiu prendê-lo, identificá-lo, e ele, sei lá, agora, né, então, é indiciado aí por tentativa de homicídio, já que ele ameaçou essa pessoa aí com uma faca aqui na Praça Lauro Miller. Aliás, o que é bastante temerário, né, porque esse parquinho é frequentado, obviamente, por muitas crianças. Isso aqui deixou muita gente alarmada aqui na cidade, né. E também, os bombeiros conseguiram apagar o fogo dessa casa abandonada, que ameaçava, inclusive, residências vizinhas, o que deixou aí também, né, a vizinhança aqui bastante assustada, Juno.